Eu vou procurar você, eu vou encontrar você e eu vou matá-lo Eu vejo a destruição Meu Eldritch eu vejo Senhor Vem para a morte Vem para a morte Meu Senhor me envolve Vem para a morte Vem para a morte Vem para a morte Vem para a morte Para a morte Vem para a morte Vem para as capas Vem para a morte Ai é foda em, como é que é esse mapa aqui? Se for legal eu luto Hummm, tem potencial, vamos lutar Deixa a máquina controlar o segundo exército, vou deixar vai Vem lá, talvez não tenha gente pra colocar na próxima campanha Cavalry, o maior do que eu vou tentar Nossa, olha essa pontezinha que legal, imagina se vocês tivessem pra lutar aqui velho Essa pontezinha, caiu o tamanho dessa vitória regia meu parceiro Ia ser muito legal Meat! 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 Hungry! Man-eaters! Bring us meat Many are pistols What berg have we done alive Wind supper Vamos lá, garotos! Lá vamos! Eita porra! Eita porra! O misterioso caso do Ogro que desaparece Revele seus segredos Ogro! Lá vem ele, ó Olha lá Dois mágicos Encontre a mesa! Este caminho! Estou com medo! Receba! Manitores! Aqui vamos! Encontre a mesa! Muitas pistolas! Muita hora! Para a mesa! Meu Deus! Muitas pistolas! Muitas pistolas! Muitas pistolas! Cadê meus bichos veios? De uma ajudinha aqui Onde você vai comer? Eu! 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 Para de desaparecer também, né? Nós estamos em sombra! Precisa-se! Para de crescer! Não! Eu! 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 O que você vai morrer não? Vou botar uma mulher não, vamos embora Isso vai fazer, tudo bem! Estou procurando por mim? Olha esse aglomerado de Kalan já atrás Depois de mim! Ogres atacam! Você não dá volta para aqui? Estou procurando! Aqui! Manitos! A hora de matar! A hora de matar! Tem uma galera brigando bastante! Que loucura isso aqui! Tem uma galera brigando bastante! Esse cara está brigando de envoltar algum bom aqui! Você é louco! Que legal! Coito! Se inscrever no canal! Ah! Não é nada! Fica essa parte daolanidade! Fica! 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 Fim! Considê-lo feito! Vamos lá! Dê-los! Oh, sim! Processe-los! Esqueça-los! Nós não esquecemos! Muito forte! Muito forte! Tentão! Honorable! Mãe! Pense-los! Tente-los! Tente-los! Tem que irá! Meu exército foi um pouco roubado. Mãe! Aqui pode só... É só... Brilhar Que sorte eu passei pros ratinhos, né? Você tá ganhando pros ratinhos, amigo? Vamos ver se você tenta pegar e dar de volta A gente vai te encher de porrada, basicamente Dá pra ganhar sim A Steam colocou recentemente um negócio No workshop Que a galera pode tipo avaliar o seu mod Dando tipo umas medalhas lá Mas você pode ganhar com isso aí O que aprendes exatamente quando você faz jogos Cara, você aprende programação, você aprende modelagem Animação, storyboard Pra você ter ideia do jogo, né? A história e tal Você aprende... O que é o nome do negócio? Que você até esqueci? Eu esqueci É a parada que você idealiza toda a parada que você quer fazer de Mecânica, qual vai ser o estilo do jogo Qual vai ser o gênero Quem vai ser seu protagonista Todos os negócios de jogo Que você possa imaginar vai ter no curso Quando é bem feito, obviamente, né? Porque o curso que eu fiz de jogos é uma porcaria Tava no começo ainda Nos cursos de jogos no Brasil E aí o que eu peguei pra fazer foi uma porcaria E aí o que eu peguei pra fazer foi uma porcaria Aprende mais no Youtube Fazendo curso online do que No curso que eu tava pagando realmente pra fazer É, o Patreon é um pouquinho mais difícil de você ganhar dinheiro lá, né? Porque a galera tem que querer ajudar também Nem é por isso que eu quero fazer mod, né? Só porque... Bom, é um jogo que eu gosto pra caralho de jogar E tem um monte de ideia que eu queria executar Mas que tipo, as vezes eu peço pra alguém fazer E a pessoa não quer fazer E todos os direitos dela também de falar que não, né? Porque ela trabalha pra mim E aí eu quero mesmo fazer as paradas, entendeu? Tipo uma múltiplo lançar chamas Que eu acho que seria foda Traga-os para a destruição Eu vejo destruição Você nunca vai nos manter Muita-os todos Os deuses me dirigiram Eu vejo destruição Eu vejo destruição Deixa o vinte, deixa o vinte Cinquenta e seis, vinte e cinco Vamo ver Trinta Trinta cidades É, o Revert chegou mais perto Trinta e quatro São quase desempregados, rapaz Agora Deixe-nos corruptos Por que esconde o Leo aqui? Destrução para todos Eu tenho que ficar de boa, emboscada Esperar o cara chegar aqui, o Krayton Embora tenha mais um exército de lixeira, né? Eu vou fechar o portal aqui agora Eu vou fechar o portal aqui agora Vou poder mandar para outro lugar depois Aqui a gente pode colocar agora Esse aqui Hum... Hummm... É, para escolher também seria bom É, vamos pegar essa lixeira de cima Cadê meu outro maguinha? Cade meu outro maguinha Maguinho, maguinho, maguinho Minha magia é sua. Minha magia é sua. Traga-a para a ruína. O verdadeiro caos se desperta. Aumentar a chance de espalhar a peste. Falta alguém? Acho que não. Quatro turnos apesar do Neymar ali. Neymar do caos. Acho que é isso então. Ei Breno, boa noite. Alastar percebeu que não era uma boa ideia invadir o Vort, se quando tem alguém que consuma um portal com 5 unidades lá atrás. E Itza também. Por favor, alguém destruiu o caos logo. Quero ver a cutscene do Ark. A gente conseguiu tanto favor do caos. Praticamente o cultista número 1 de Nergo aqui. Você acha que não vou ter favor do cara? Você não sabe se você não tiver before? Eu comentei. Olá, tudo bem? Pensei o momento que do Teto X sabia que havia cometido um erro. Quem é o Coração de Leão? Por que esse orc está mini? Tem um orc mini ali! Que bonitinho o mini orc! Leoncur Ele está batendo no caos! É que o caos está para muitos lugares! Não tem como ele cuidar sozinho! Acho que não vou alcançar ele! Matador de destino! Você não deve acreditar sempre em predições de profetas! Até mesmo o mais grande deles pode... Mais grande! Sim! Eu mandei o mais grande! É isso que está a tradição do simultâneo! Vê essa merda! Até mesmo o maior deles pode estar errado algumas vezes! Derrotou o teto eco! Chances de buscar mais 20%! A gente tem que interceptar um exército usando o subterrâneo mais 10%! Qual a diferença de dificuldade da campanha, batalha e invasão do caos? Campanha é as capazes que a máquina vai ganhar de economia! E essas outras coisas aí! Ordem pública, imaculada... De batalha é as capazes que a máquina ganha na batalha! Que é moral! Ataque corpo a corpo, defesa corpo a corpo... Mais chance de voltar para a batalha se correr uma unidade... Coisa assim... Invasão do caos é o tamanho do exército! A quantidade de exércitos que vem... Normal vem 6... Adifício vem 10... Adifício vem 15... Muito difícil vem 30... Eu não lembro a quantidade exata de cada um, mas é tipo por aí... Agora é o caos! Sim! 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 Destruindo! Um ato glorificando! Perder! Cara... Sinceramente eu acho que não aumenta nada a inteligência da máquina Você tem minha promissão! Vamos para a destruição! F***! Eles serão dominados! Sim, é verdade! Você tem minha favor! Despoilers vêm! Minha Eldritch eu vejo! Sim! Minhas poderes ruins ruins! F***! Qual o bicho dessa campanha? Divertição! Sempre diversão amigo! O caos! Isso é f***! 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 Sim! Eu vou ganhar as poderes! F***! 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 kinderlan! F***! 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 T sch***! Tomara Kieff eu não vou bater nele agora, porque o que ele está segurando o caos aqui e talvez ele brinca a Bretonha também Estou movendo agora! Me tempte não! A dor diminui, eu me movendo A máquina simplesmente fala assim, eu vou meter o louco e estou indo aí, velho Absolutamente não! Não, eu vou ignorar isso Tomara que o Borja desiste e venha me atacar, porque ele não vai pegar as ajeira embaixo O Zang vai ter o Total War... O Zang vai ter o Total War Hammer 3 e o Zang Ming, ah mas não é Zang né velho Mas pode ser uma mistura Zang, Zang e Jão Zang com Jão, sei lá Agora é o caos O Zang vai ter o que ele não vai pegar O Zang vai ter o que ele não vai pegar Eu vou... Obliterar! Sigo roubando tecnologias Isso que é vida Inclusive meu caro... Cadê o Magal? Está no vórtice Não vou terminar de montar os exércitos para você né? Você está aí sem até agora Não, é só no trailer isso aí, Breno Você vai poder lutar quem você quiser Abruño Abruño Afinal é Total War Você vai ter um exército Pode ser que a campanha seja focada em duelo assim, mas eu acho que não vai ter isso não Eu acho que você escolhe e fala, ah quero atacar esse cara aqui e não vai lá, vai lá, vai fundo Ele está corrupto! Traga o ruínio! Traga o ruínio! Os Elves do Elf-1 têm um monte de meditação Exatamente! Tendo mais facção e raça nova não está ótimo Para sua tristeza Subnautica 2 vai ficar frio a partir do dia 23 para quem tiver gamepad Não tem problema Não foi tão caro assim, foi ficar puto Aí o cara mandou a play aqui O cara cruzou o mar cheio de Croxigore Mas ele conseguiu defender aqui Quantas raças novas a gente teve no Warhammer 2? De cabeça eu realmente não lembro 6 só, com certeza? É melhor ainda que não tenha muita lore Eles podem ir aí, louco Cria o que quiser aí Elfos nobres, elfos negros, lagartas, enscaven, cosvampiros, reis da tomba Então é esse, nossa Deixe a mais Não esquece esses caras que vocês não vão alcançar né Toca no jacarela Que isso é bem Soca uma Soca uma E aí É o caos Caos A gente vai se esconder Que quer nos deus Eu acho que o exército aqui vai de base, hein? Não tem nem muito grande aqui, né? E é por muito jacaré. Chaos morou-nos! Isso é o que o Master pediu! O sangue! O sangue! Slayer mortais. Scarpa, vai! Chaos moradores! O que é isso? Eu acho que é que você ir com o abraço e ele não morra não. O que você quer? A plantaria deles foi. Vamos dar esse bolo de jacaréca agora. Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui, vamos lá! Morra! Passem o seu coração! O que é isso? Todos serão despoidados. Chaos! Deus, matar! Pega o pé ali, vai derreter Senhor do caos Eu me deixei na escuridão da escuridão Acabou a munição de um projeto dele O que é isso aqui que não está fazendo? O que é isso aqui que não está fazendo? O que é isso aqui que não está fazendo? FIGHT! FUBA! 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 Conf verwenda FUBA! Una Giant Assessor令 Dece asmission de aço Ar hunters Exame... few... lenda aço Adeus Acabou de subir, peguei ele Cheguei na minha frente, é difícil O Plague Bear está lutando aqui, 18 mil Plague Bears lutando Ele está muito quase morrendo, acho que desistido Isso é o que o Master fez! Acho que não tem nenhum demônio que explode Ah sim, talvez tenha algum tipo de cadáver inchado Apareceu um Tato Bomba Faz a CA criar um? Com que moral que eu tenho? Ué Tá fácil Neles mesmos os inimigos Noctilus está aqui Veio roubar meu Frag noctilus Ué Compreensível Mas eu vou comprar a cidade de você, a cidade pertence ao meu ratinho Compre nada, vou atacar essa merda aí É, eles ainda não querem deixar o Constitutor 8 de cerca, esperar outro exército mesmo Aí sim vai vir todo mundo atacar a gente Vambora Sanduíche, ishi Até o sanduíche, ishi Tá como a gente vai estar no sanduíche né, a gente vai limpar a primeira escala que está aqui, obviamente A gente Que eu não sou besta, só um pouquinho Vocês podem ficar aqui Morteiro Aqui Acho que eu vou deixar até escolhido aqui né Mas eles cheguem muito perto Os da Beelys Grupo 3 Pode ficar aqui no meio, junto com o Bodvar Arkin Tormento Arkin Tormento Quem está aqui ainda? Cavaleiros do caos O Agro Cavaleiros do caos Marauders! Saldan! Não! Deliver a Slaughter! Slaughter! Vem! Vem! Saldan! Vem! 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 Deliver a Slaughter! Avvide seu sonho! Vem! 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 Minha espalha é sua! Sim! Agora sim! O que é que está indo? Minha alma é minha própria! Veja o fogo! O que é que nós nos derrubarmos, eles vão morrer! 항os da Θerminão! rainbows! Sorceras! Muitos! Muitos! Muitas glórias! Volta rápido! Prontos! 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 Musca i non diagnosi! Prontos! Prontos! Que叫za? ähltesист Um, j67en Eu estou sentada empathe Han já! Me mulher Neigina Zarp, 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 Zarp! A CIDADE NO BRASIL 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 Agora é o caos A CIDADE NO BRASIL Vitor Você tem minha memória Nunca emres Job A CIDADE NO BRASIL DESTRUCTION Obviver Eu vou pegar um tiro aqui agora Vou pegar o próximo turno Veio que vem um item com nome muito bom ali Cadê? Adaga a dente do troll Levante-se em conta que esse dente pudrefato nunca foi escovado Ele ainda é bem resistente Quando perfura a pele o veneno invade o sangue E a morte não tarda a chegar Justo, ataque corba corba mais quadro Possibilidade de ataque de veneno Agora é o chaos O que? Acredito Os mortos vão cair O que é meu Deus? O que é meu Deus? O que é meu Deus? Faça todos os mortos Eles vão cair Caos, sorcerer Todos vão cair Todos vão cair Todos vão cair Agora, segurem agora O que é meu Deus? O que é meu Deus? O que é meu Deus? Do que é meu Deus? Claro, seguro Os mortos vão cair Segurem agora Agora, segurem agora Agora, segurem agora Mestre de Loyalty! Sabe-se! A morte! A morte! A morte! A morte! Que belo morteiro, hein cara? Seria uma pena se eu não deixasse você usar ele de novo A morte! A morte! A morte! A morte! A morte! Agree, Rick! Chosen! Chaos is magic 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 Isso é a diferença do campeão para o Sr. Genek O Bodivar sozinho destruiu o Ikt destruiu o Tileia Que Bu postal A morte! O poder do Forro O poder do Forro E para o Sniper E para o Sniper Os Sniper A morte! A morte! A morte! Chaos E aí Vê o gol! Vê o meu manhã! Vê o meu! Vê o meu gol! Com a base que ele tem que pegar. É muito bom. Eu tenho um grande forte. Vê o meu! Cid seu will! Vê! Eu acredito, mas não agora! Exatamente aqui Exatamente! Exatamente! Quem é isso? Meu Deus é forte! Você vai? Meu Deus é forte! O mundo vai morrer! O que você quer? Apenas o Silvio Scorchedo ao baixo! Apenas o Silvio Scorchedo ao baixo! A pior coisa dele tá Elite, é que ele dá muito bonus pra esses Vibra soltador dele, é por isso que eu não tirei eles. Só trocaria mesmo esse cavaleiro do caos aqui, pra pegar um marcado. Só não tá mais forte isso ainda porque os caras não pegam o level 7, eu não sei como não pegou ainda. Mas quando eles pegam o level 7, nossa, sai de cima mesmo, porque eu vou ficar louco. Ataca os mortos! Muito bom, mestre! Isso vai ser feito! Eles vão cumprir! Kill eles! Rune! 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 Abominação! Rune! 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 Flute! Ero! Eles fugiram! Though! Volta gente, vamos voltar! Vamos, vamos, volta! Aí, matou nós! Por favor, eles vão cair! Com haste! Distraction! Wrath! Quando o caos vem! O que é que está acontecendo aqui? Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! 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 Nossa, o que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? Acho que é esse aqui Não, não sei... O que foi isso? Vai chegar a perder a mudagem inteira agora Vamos lá, vamos lá! É... Susto! Tem uma galera que tá do lado de fora aqui, mas eu não sei quem Acho que era só a senhora solta só Beleza Aqui 86 mil não dá pra recusar Coloque ruínio em eles Os deuses me dirigem O tempo para... O tempo para conversar O tempo para conversar é o tempo Eles serão dominados Travá-los Com isso eu posso sair só Boa tarde Tchau Destrução para todos Matem-os todos Vem pra cá Tô aí das estrelas Ainda falta o play do Tyrion Sim! Minhas poderes ruínas Agora é o caos Eu vejo destruição Agora é o caos Eles serão dominados Esse cara aqui Eu já tinha morri um monte de gente aqui O lagarto tinha abusado É corrupto Fornece Sim Minhas poderes ruínas Volta agora Feras valorosas e majestosas Dragões de cabeça Dos gêmeos do caos Criaturas corrompidas e maléficas Que carregam o senhor do caos Em batalha Oh Espere ruínio em eles Aqui pode colocar esse daqui E mais falta ser Mexido Deixe-nos corruptos Volta para destruição Destrução para todos Traga ruínas Você ganha Aqui já foi Aqui também O Pelé já foi Aqui também Você Rouba a tecnologia Fracasso Jo Obrigado pelo follow Se você não for um bot Porque está cheio de bot O momento aqui Seja bem-vindo Minha indice está incrivelmente Dois Dois Nos conhecimento Aqui está zero Agora que eu percebi Por que isso está zero Outro Que os vinte e cinco Controle de região Nenhum Está aumentando Mas é por causa do saneamento militar Que bad Também está zero Vamos abandonar Esses lugares Então Na moral Vamos pegar Para o vencedor Aqui dá para melhorar Aqui também está zero Tchau Só rebelião Nem dinheiro Dá esse lugar Aqui também está zero Depois que vem essa rebelião Eu vou passar Para os que Essas cidades Aqui Dar esse voto De confiança Que eles não vão Liberar o império Ali Mas eles provavelmente vão Surfeita Foi Beira 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 Eu acho que essa colônia hélvica deve contar para a gente também, para dar dinheiro de porto, já que a gente praticamente só ganha dinheiro em porto, né? Vamos ver, é libertar a Verlândia. Da onde, velho? Os anões liberais de algum lugar. De novo eu esqueci de atacar esse cara aqui, velho. De novo eu esqueci de atacar esse cara aqui, velho. Pode tocar aqui. De novo. Eu vou mover! Apenas voar! Mover! Você está morto! Você está morto! Você tem o meu favor! Você está morto! Nós vamos lutar o cara! Ridiculous! Para o caos! O caos! Move! Fale o morto! Vá agora! Agora! Agora eles recebem o poder! Vá agora! Pai! Pai! Vá agora! Quero! Aqui vamos só pegar a cidade, vamos ver, tá menos quinhentos hein, aqui vai Não mudou muito não Esse daqui, aí aqui a gente coloca a renda Vamos puxar a escrava aí, Itza morreu Um pequeno passo para o homem e um grande passo para a gente Ele está jantando 2 da manhã e caralho, não sou nenhum especialista, mas acho que não vai fazer bem Aqui a gente coloca agora Defesa corpo a corpo de novo Eles vão ser dominados Destrução para todos Sim, eu vou destruir os poderes Encontre o caos Um ato glorificante Um ato glorificante Para ter minha fé Sim, meu poder ruins Sim, é assim O que? O que? Aqui eu vou só segurar esses dados Agora é o caos Pelo menos Eu vou te reposicionar mais para brigar com o Marcos Aqui Mudei em publica Esse negócio aqui Esse aqui Esse daqui E pode desbloquear o negócio de fantaria aqui Tilo Lanx já era Eles vão ser dominados Você é um deus? Destrução para todos Não, aqui está certo Entendi Não entendi nada Atacar a passagem dos heróis Eu só queria que o arco chegasse Para variar Terminado Despoiladores vêm Vamos ver sobre isso Agora Você precisa deus? Os deus me dirigem Nosso sucesso é solucionado Vamos para a destruição Os deus me dirigem Os deus me dirigem Vamos ver sobre isso Isso é um deus Mão leve Os arcanismos mais poderosos dominaram a arte da magia De tal forma que todos os ventos se curvam para os desejos deles Efetuação de heróis bem sucedida Ação de roubar tecnologia aumenta a taxa de peso Mais 5% Ok Já está em quanto aqui? 340 Minha câmera está em cima Está quase 4 vezes mais rápido que o normal Exército de heróis Exército de heróis levando a peste e o samba Nossa Realmente Realmente Parece que até dá para fazer isso Mas não consegui evitar o herói aqui em cima Para usar o portal depois Eu vejo destruição Provavelmente Provavelmente Um dos lugares aqui atrás 440 240 240 240 340 440 340 440 540 640 440 440 540 640 640 Mas os deuses do caos estão matando o teu nome. O que é a tua vontade? O que é a tua vontade? A tua vontade é a tua vontade. O que é a tua vontade? O que é a tua vontade? Você é um deus? Move, agora! A tua vontade é a tua vontade. O que é a tua vontade? O que é a tua vontade? O que é a minha vontade? minha cor de fog de 달 . O que é a tua vontade? Meu cara é sua vontade. Lao de wiedra? O que é o teu vencedor? Ah, próximo fim tá sim, eu já devastei boa parte do mundo inteiro, Nagarond não existe, Elfos Nobres, Império, Morreu, Anões, tá muito inupado, mas eu não sei se eles estão escondidos, queria muito saber assassinaram o meu carinho que tava roubando tecnologia aqui Eu tô achando que esse Tamar é a ultima erra do caos que tem, nunca mais o Nagarond se mexendo Eles iam pegar o Zarek, mas como eu cheguei perto saíram correndo A Midland voltou? Nem fudendo Belacor você... Ah não, essa é a Tempestade Celestial aqui Nossa, o que você fez Belacor? Você deveria destruí-los, não se unir a eles A biguarda do ferreiro, a resistência de uma armadura depende diretamente da biguarda na qual foi forjada, armadura mais 5, para unidades de fantaria salteadora Eu sou muito saco É muito saco É muito saco É muito saco O caos vem para eles É muito saco Tem esse cara aqui, bonito 100% saudável Pronto O que é o teu poder? O que é o teu poder? Pneita a força O que é o teu poder? Minha magia é sua O que é sua vontade? Minha magia é sua Minha magia é sua Acabou os inimigos de herói O despoio está vindo Agora é o caos Deixa eu pegar o top aqui dos subs Andrei Aí vem o Nikolas Guthrie aqui Guthrie aqui João, Erick e Ifrit João, Erick Ifrit Heorin, Meg E o Victor Heorin Meg O nome dele, Doran que é o Victor Agamemnon, João Frango Agamemnon João Frango João Frango Rafael Meu Minha magia é sua O Ralph Quem mais? Guilherme Tempestas e fogo Para o caos Você tenta O que é sua vontade? Guilherme Quem mais? MCX 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 Vigário Você tenta Coloca a Meg ZIX Olha só Sim, meus poderosos ruins Que pedaça Vigário Spicer Acho que acabou Minha magia é a sua. O verdadeiro caos se espera. Fugiu em eles! Destrói! Nunca desculpe! A Tileia foi de base, vou voltar aqui agora com a Tileia. Tileia acabou de morrer, o que estou falando? Em Midland. A Midland voltou para a minha tristeza. Os caras precisam cuidar da cidade lá. Eu vou ser domínio! Você é um deus? Você é um deus? Você é um deus? Acredita, mortais. Traga eles ao ruínio! Você é um deus? Sim, eu vou ganhar os poderes. Eles vão ser dominar. Eu vou ganhar os poderes. O que? Ah! 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 Para o caos! Lá para a destruição! Agora é o caos! Agora é o caos! Eu vou focar no Marcos! Isso é louco! A luz do que inteiro vai ser nossa! Pode vir! Agora é o caos! Traga o ruínio! Como é que o negócio de aumentar a chance de cair a peste? Na ordem pública. Na ordem pública. Esse negócio aqui. Você! Alguém de vocês quer aqui? Alguém está roubando a minha reforção aqui, velho! Malekith, Malekith! Move! Dominância! Agora é o caos! Destrução para todos! Você tenta desistir? Meu Senhor Zinch, concorda! Sim! Minha poderosa ruínio! E é isso aí! O Neymar está pronto para sair também! Você está ganhando a campanha? Cara, boa parte do mundo vai estar destruído! Então acho que sim! É que não tem objetivo! Você pode seguir isso aqui, né? Mas eu não olho mais isso aqui não, velho! Tipo, eu já completei só isso aqui não, né? Pegar a cara casgão... Presa da serpente! Mas eu nem dou atenção mais para isso aqui, velho! Então eu só estou destruindo todo mundo, velho! Eu destruí o Império... Ah, uns anões aqui! Achei! Esse é o cara que carga, hein! Eu acho que vou abrir um portal nos anões, velho! Quando bater os três turnos! Eu acabei de fazer guerra com você! Como é que eu vou fazer paz, velho? Pfff! Que bom cara, viajando! Eu acabei de fazer guerra com você! Como é que eu vou fazer paz, velho? Pfff! Mata esse cara do Tamar aqui, na moral, velho! Quero o Arkham chegando, velho! Vamos ver se ele vai declarar guerra em mim ou se a gente vai... Seguir invadindo junto! Cara, eu sou o caos, né? O que? Muito bem, eu vou mover! Nunca pariu! Nunca pariu! Meu Deus! Ful... Destrução para todos! Despertar eu tô chegando, hein! Sim, eu vou arruinar os poderes! Existe arruinar em eles! Eles vão ser dominar! Em seguida! Para o slaughter! Não, essa campanha não tem as marcas do deus do caos. Só a campanha do caos... Caos mesmo! Isso aqui não tem as marcas ainda! Os caras falam que tá pensando em colocar aquele mod nas marcas, já que é um dos autores do... Marcas do caos! É um dos caras que faz Lost Faction, né? Que é dessa facção aqui! Mas ainda não tem, não! Só o exército do Bodewar que tem as marcas, mas é só o exército dele! Agora é o caos! Agora é o caos! A Arábia só tá viva porque eu não fui lá ainda! Só por isso! Agora é o caos! Vá agora! Vá agora! Despoiler, imã! Insolência! Absolutamente não! Você foda-se! Vídeo! Vídeo, magia! Magia é caos! Eu sou! Siphon o poder! Para o caos! Você é um deus? Agora é o meu tempo! Acho que foi o Vigário! Agora é o meu tempo! Agora é o Spicer! Há apenas guerra! Dominância! Eu vou jogar comenta a capacidade de heróis! Selva traiçoeira! Melhor aí! Isso daqui! Isso daqui! Alpes! Isso daqui! E aí foi todo mundo! Nossa! Ele tá caindo tanto aqui! Ah! Vlad chegou aqui! Na moral Vlad! Ele tá longe de casa, hein! Meu Deus! Você tem minha promessa! Acho que aqui eu vou segurar esse perigo! A gente tem acesso ao marco do Salão Nobre aqui! A gente tem acesso ao marco do Salão Nobre aqui! Agora é só todo mundo relaxar aí! Rapaz Ernst! A gente já ataca eles! Em algum momento! Destrução para todos! Estão fazendo caídas para caídas aqui! Qual é a facção que você tá jogando? Estão jogando com o Roach Blood Tribe! A facção do mod de Lost Factions! Que é baseada no Permintage 2! Mas... Estão jogando... Tem a gente de fora, tmya e jesus! Sai o Absolutely!? 3 Aos vies! Não há� no final! Eles o morrer estão juntos! Este caído é um fortuna! Sim! Ele tem o poder chilena! Pelo que ele está indo soar. Você precisa de fogo Jantei e o calor piorou, é digestão né Tem que aquecer para digerir O buchinho enchei Pronto Como assim o Tyrion está vivo ainda? Não é possível Onde esse maluco tem cidade ainda? Ah ele está lá em Nagarong E ninguém ataca ele né Opa Esse aqui veio do nada Por que você está aqui na direita Harkon? Então Por que será que ele está em guerra lá? Nossa aquela puta que ele já está muito fraco Como é que ele está fraco desse jeito se eu dei um monte de cidade para ele Não faz nem sentido isso Ele está com todo o dinheiro que acho que ele bugou Já viu a facção principal dos anões confederar os anões da ultima campanha? Hum Direito eles confederam os caras da barba cinza Já vi também o contrário Os barba cinza confederam os anões Sim Talvez eu tenha algumas rebeliões como descobriu central São os��를 Sim Sim Por que eu estou rico, rico na verdade, nem quantos? Temos mais heróis aqui Os despoilers, vem! Eu vou flotar em mim Acho que é o Edu Master agora Edu Master Educação! Destrução! Não! Agora! Rebelião de calças igual criaturinhas felizes e só de ter se retomado seus povos Né? É tipo isso É exatamente isso na verdade A corrupção vampírica está altíssima aqui Você tem minha promessa Na moralzinha Move! Estou indo Tazu, você quer o que está mais perto? Vamos chutar o Dr. Harkon aqui Olá, tudo bem? Nossa Você quer matar todos os meus ogros velho? Aí não posso né? Aí eu vou ter que lutar Eu quero ir para porque eu não estou mais perto Boa noite! Boa noite e bom descanso Quero que eu me envolvo também O que é isso? 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 Man-eater pistols! Chaos chalions! Slanik is perverse brawn! Let's go boys! Let's go boys! Man-eaters! Born-fang cavalry! Man-eaters! Man-eaters! Vai descer bala no... Necrofex! Ok! Lá! O maior do tempo! Lá! 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 Man-eaters! Guts out boys! Bring us me! On it! Man-eaters! Guts out boys! Guts out boys! This way! Ogres! Guts out boys! Let's go boys! Helps the tribe! Cavalry! Man-eaters! Man-eaters! Off we go! Crush em! Find a mill! Bcription! One-to! One-to! Fo-one-to-one! Um H rest- Quandut! Four-Face out boys! Man-eaters! One-to-one! V Feb-Yah-eeves! Mont-PS-And来! Tis Mitt! O que é isso? O que é isso? Crude seu cabelo! Manitores! Vem com Cavalry! Supper! Corte-se, garotos! O maior do Trio! Para o desenho! Estou morto! Estou morto! Estou morto! Pronto! Pronto! O Mox tem que ser morto! Estou morto! Retrate! Retrate! Estou procurando por mim! Overs! Estou procurando por mim! Vem para a polvo! Fonte de��! Ataca! Calvary! Aqui podemos! Fique! Fique! Fique, Fique, Fique! Fique, Fique, Fique! Vamos fazer vocês dois, estão me Carестно, cara. Você também. Vamos lá, Covina! Ouro time! A Truca do Boanfang Cavalry! Vamos lá, caras! Ocus... Mãe, um... Nossa, é isso. A CIDADE NO BRASIL 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 Eles realmente não estão fazendo nenhum exército Eles tem 32 cidades e não estão fazendo exército Vai saber porque Deu pane no sistema deles lá Estava tão bem quando estava atacando o Império comigo Corr Hill parece que está vindo se matar nas cidades aqui debaixo Será que eles perderam todas as cidades lá em cima já? Ele está vindo se matar numa cidade mais próxima a nós Será que eles perderam todas as cidades lá em cima já? Ele está vindo se matar numa cidade mais próxima a nós Um gol do que é fiel, o cara ganhou o título de fiel na abertória Então tá certo né, Carlos perdendo força hein Fé que o Arkham chega logo velho, só vamos Tá libertando gente lá ainda, beleza militar, seu integrator Tá lá na garonde O que o que tem que fazer? Brasil! Brasília, Brasília! Nossa, muito ataque! Calma aí, só deixa lidar com seus abelhinhos aqui Com a armadura certa, um salteador pode atravessar as linhas inimigas com dano significativo Armadura mais 5 para a cavalaria salteadora e todas as carruagens Muito saque, muito saque Agora por mim pode pesquisar esse daqui de bufosa escolhidos Mas eu vou salvar aqui agora, gente É 3 da manhã, né velho E aí E aí E aí E aí E aí